Alô pra você que se liga no canal Ideal. Dando sequência então a rodada de entrevistas aos candidatos a deputado estadual de Santa Catarina, eu recebo aqui hoje a deputada, a candidata a deputada, Fran Crux. Fran, pra começar então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Ideal e também gostaria que você se apresentasse. Pra quem não conhece a Fran Crux, quem que é você, quais suas propostas? Poderia falar um pouquinho agora pro pessoal? Bom dia João, muito bem. Eu sou a Fran Crux, eu sou natural do município de Chaxim, eu venho do interior de Chaxim, sou natural de Chaxim. E quais são suas propostas então pra essas eleições desse ano? Muito bem, minha bandeira é o social, até porque eu trabalhei oito anos na área do social, no município de Chaxim, como diretora de educação, o qual eu coordenei o projeto Humanizando Vidas. Um projeto que deu muito resultado e hoje eu tô aí nessa caminhada, concorrendo aí às eleições a deputada estadual, eu quero só continuar o meu trabalho. Fran, como você vinha falando antes pra nós, você é a única candidata de Chaxim, né? Como é que é pra ti ter essa representatividade? Isso é motivo de muito orgulho, eu tô aí representando o município de Chaxim, como você falou, a única candidata do nosso município, e quero representar não só Chaxim, mas a nossa região da Santa Catarina. Fran, então o que levou você a colocar seu nome à disposição do partido? Muito bem, eu sou candidata a deputada estadual pelo partido Democracia Cristã, o que me levou a ser, a dar esse passo a mais, é que eu vejo que o povo precisa de uma representante. Chaxim precisa realmente de uma representante. Não só um nome de representante, mas uma pessoa que lute pelo povo. E eu já provei isso com o projeto Humanizando Vidas. E como você também vinha falando antes, você já tem um certo histórico aqui na política da região oeste, né? Mas é a primeira vez que você está se lançando a deputada. Como é que é para ti essa experiência, e essa nova oportunidade de poder fazer algo diferente, para uma região até maior? Então, eu atualmente sou suplente de vereadora no meu município. Como eu já citei, eu trabalhei na educação, oito anos como diretora de educação, coordenando o projeto Humanizando Vidas. Hoje é uma alegria muito enorme eu poder estar fazendo, dando um passo a mais na minha caminhada política aí, né? Como deputada estadual. E eu quero realmente ser uma representante, não só no município de Chaxim, mas para a região e Santa Catarina. Que o nosso povo precisa de alguém que lute por ele. não uma pessoa que só queira chegar lá e depois de estar lá, ele desaparece. Eu já provei com o projeto Humanizando Vidas que eu não desapareço. Eu queria citar aqui qual que é o trabalho de uma diretora. O trabalho de uma diretora, ela organiza o grupo de alunos, ela coordena os professores e os alunos, esse é o trabalho de uma diretora. Mas eu fui muito além. Eu fiz várias ações sociais, eu fiz casamento coletivo que lá no nosso município, que no município de Chaxim, casamento coletivo só acontece através da Aurora e CDL. Eu fiz acontecer através do projeto. Por que eu fiz acontecer? Porque eu penso em quem está ao meu redor. Eu não penso em si próprio. Muitos políticos só pensam em si. Ele olha para o povo na hora de pedir o voto. Depois ele abandona o povo. E eu não. Eu trabalho para o povo. Então, Fran, agora oficialmente como candidata a deputada estadual, qual que é o seu número? Fale um pouquinho mais agora das informações para o pessoal saber para quem votar. Muito bem. Agora eu sou oficialmente candidata a deputada estadual, então eu queria te pedir o teu voto, o dia 2 de outubro, vote no número 27567. Essa é então a Fran Crux, candidata a deputada estadual pelo partido de Democracia Cristã. Democracia Cristã. Então, agradecemos mais uma vez, então, a Fran pela disponibilidade de estar aqui. E voltamos em breve com mais uma cobertura das eleições de 2022.